A Câmara aprovou o texto base do projeto que trata da mini-reforma eleitoral alterando prazos para o lançamento de candidaturas e regras de propaganda eleitoral além de regular candidaturas coletivas e federações partidárias Segundo o relator da matéria, deputado Rubens Pereira Júnior o objetivo foi simplificar e atualizar a legislação Nós estamos ajustando as regras do sistema eleitoral antecipando o registro de candidatura pra deixar que a justiça eleitoral cuide de coibir o que é grave A justiça eleitoral vai cuidar de combater a compra de voto o abuso de poder político, o abuso de poder econômico Nós estamos tratando da questão do financiamento de campanha A lei hoje, senhores deputados, fala em cheque cruzado Quem usa cheque cruzado nos dias de hoje? A lei hoje ignora o que é o PIX Ignora os bancos digitais Nós precisamos ajustar a legislação eleitoral brasileira Os deputados Chico Alencar, do PSOL, e Adriana Ventura, do Novo criticaram as mudanças Há, por exemplo, aí uma diminuição do rigor ao crime contra o crime da compra de votos Há uma redução da punibilidade de recursos ilícitos para as campanhas Há aquela dobradinha do vale tudo Proibido que em toda campanha a gente vê os candidatos que tem mais densidade eleitoral São convidados a fazer dobradinhas com outros que não tem nenhuma afinidade ideológica Isso é hoje proibido por lei, vai deixar de ser A gente não consegue sentar na cadeira e experimentar um período com regras e leis que criamos A cada eleição a gente tem que mudar a regra A cada eleição a gente vê o que é conveniente Para mim, para o meu partido, para a minha reeleição, para o meu grupo E a gente muda tudo De acordo com a conveniência E essa mini reforma, que de mini reforma não tem nada Ela é a prova disso A coordenadora do grupo de trabalho que sugeriu a mini reforma eleitoral Deputada Dani Cunha Explicou que as mudanças foram amplamente debatidas Mais de 26 audiências com especialistas foram realizadas Num período de 3 dias Tivemos oportunidade de dialogar com todas as instituições Recebemos sugestões das mais diversas Independente de partido, independente de posicionamento O grande entendimento dessa mini reforma É que ela vai simplificar o processo eleitoral Que ela vai trazer melhorias E que vai trazer com esse entendimento Grandes, grandes avanços A votação da mini reforma eleitoral Prossegue nesta quinta-feira Com a votação dos destaques E do projeto de lei complementar Que trata de inelegibilidades E prazos de desincompatibilização de agentes públicos O que é que ela vai fazer com esse entendimento Obrigado 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 Obrigado.